Música Urgente! Acidente deixou vítima presa as ferragens na BR-070 próximo ao acesso a Poconé Uma caminhonete seguia sentido Cuiabá para Cáceres e outro carro vinha ao sentido contrário e fez o movimento para entrar no posto de gasolina sem sinalização, causando choque frontal Um senhor que aparenta ter cerca de 60 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Atenção! A vítima mais grave foi este senhor, apresentava várias fraturas Ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Cuiabá, o estado de saúde dele não foi atualizado Mais informações restantes, acesse www.mtnoticia.com.br www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece Acidente grave aqui agora na BR-070 Que liga Cuiabá a Cáceres, em frente ao posto Petroluz Colisão frontal de dois veículos, uma Hilux E um Onix preto O pessoal do posto está ajudando aqui Tentar tirar uma vítima de dentro das ferragens Bem em frente ao posto Petroluz Dia chuvoso O pessoal Me cede a velocidade Informações em instantes Continue acessando nosso novo portal do site Lapada www.lapadalapada.com.br Acesse as nossas redes sociais E se inscreva em nosso canal do Youtube Fique bem informado